Música Saudações Tricolores pessoal, bem vindos ao canal O maior problema da direção do Grêmio Não é conhecimento ou não de futebol Olha só, o Grêmio nos últimos tempos negociou ou foi atrás, por exemplo Do Chico da Costa, que é um brasileiro gaúcho que joga na Bolívia Um mercado alternativo O Grêmio no começo de ano foi atrás do Funesmuri Que é um argentino naturalizado mexicano e que joga há muito tempo no México É um mercado que não está assim nos mais tradicionais Não é todo dia que alguém do Brasil contrata um jogador que atua no México O Grêmio também no começo do ano foi atrás do Abubacar Que é um camaronês que joga na Liga Turca Também, convenhamos, não é o mercado mais comum do mundo de você trazer um jogador O Grêmio conversou com Pedro Raul, por exemplo, centroavante do Corinthians Conversa agora com Deverson, que pertence ainda ao Cuiabá O Grêmio hoje foi noticiado pelo repórter Diogo Rossi O Grêmio foi atrás do Micael Antônio, que é um jogador que atua no West Ham da Inglaterra Então observe, o Grêmio está atrás de jogadores, ou foi atrás em algum momento da temporada De jogadores que atuam na Inglaterra, no México, na Bolívia Jogadores que atuam na Turquia O Grêmio contratou o Marquesim, por exemplo, que estava na Espanha Gente, a direção do Grêmio conhece mercado O problema da direção do Grêmio não é o conhecimento de mercado Se tu perguntar, Alberto Guerra talvez não Mas se perguntar para Antônio Brum, o terceiro goleiro de Trinidad e Tobago É capaz dele saber Se perguntar para o Luiz Wagner Vivian, quais são os brasileiros que atuam na segunda divisão do Japão Ele vai saber O problema da direção do Grêmio é outro E é muito grande É um problema muito maior do que simplesmente conhecer mercado Porque para conhecer mercado Tem software, tem site, tem programa, tem o empresário que oferece Tem uma série de situações O grande problema da direção do Grêmio é que a direção do Grêmio não sabe negociar E eu estou falando isso, inclusive, com informação que, aliás, até não é nova Essa informação já surgiu, por exemplo, na última janela Quando vários empresários disseram Claro, cada jornalista, cada repórter tem as suas fontes Mas diversos, mais de um empresário disse Olha, a gente conversou com a direção do Grêmio Mas os caras não tem nenhuma noção de como é que se negocia um jogador O próprio Chico da Costa, agora brasileiro, gaúcho, gremista Fez vazar através de amigos, familiares, enfim Que olha, se o Grêmio tivesse negociado comigo O negócio estava fechado O Grêmio foi no Bolívar Talvez o Grêmio não saiba que o Bolívar é um clube que pertence ao Grupo City Então dinheiro não é problema Os caras botaram o valor lá no alto Para um clube brasileiro, o negócio não fechou Tanto que depois está fechando agora com Serro Portenho por um valor menor O Lautaro Dias, por exemplo Lembra? Vários de vocês vieram aqui no canal Sugeriram para o Grêmio a contratação do Lautaro Dias O Grêmio, no final do ano passado, negociou com esse jogador Estava no Del Valle na época E o Grêmio se retirou da negociação Porque não conseguiu baixar o valor do Del Valle Porque o Del Valle pedia 5 milhões de dólares O Cruzeiro acabou de contratar por 3 Então, gente Não é conhecimento de mercado o problema da direção do Grêmio O problema é poder de negociação Ou falta de negociação Por exemplo, o ano passado Quando o Grêmio começou a contratar ou buscar o Soares Na real, retrasado Era dezembro de 2022 A negociação teve um momento que ela não andava E aí Paulo Calef Tem quem goste do Calef Tem quem não goste Acho particularmente que Calef fez coisas boas e não tão boas do Grêmio É da vida É do jogo Mas Paulo Calef disse Não, eu vou tomar frente E a negociação vai ser comigo Senão esse negócio não vai funcionar Paulo Calef conduziu a negociação E o Grêmio fechou com o Soares Talvez Não é que falte o Paulo Calef ao Grêmio Eu não vou colocar nome de quem poderia chegar como solução mágica Solução mágica, não é isso Mas sem dúvida alguma Falta ao Grêmio alguém mais malandro Um executivo de futebol mais malandro Mais ligeiro no mercado Para ter um poder de negociação melhor Senão, não adianta nada conhecer o mercado Não adianta nada saber onde é que estão as barbadas Não adianta nada saber onde é que estão os grandes jogadores Os bons e baratos Se a gente não consegue contratar E não conseguimos contratar Não é porque falta conhecimento de mercado Não conseguimos contratar Porque falta poder de negociação Habilidade de negociação Esse indiscutivelmente é o maior problema Da atual direção do Grêmio Futebol Porto Alegrense Deixem o like no vídeo pessoal Se inscrevam no canal Se vocês chegaram até o final do vídeo e não fizeram isso ainda Faça agora Se inscrevam no canal Deixem o like E comentem aqui embaixo E aí E aí Obrigado.